. Bem vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever para receber os melhores vídeos, ativar o sininho de notificações e curtir os vídeos. Bom olhar para você. Ira só quer paz. Ela quer ser feliz. Ira estava muito cansado e contou isso a Urum. Por que estou tão cansado? Orum é muito egoísta com Ira. Ele sempre quer que seja sua própria vontade. Em casa, Ira experimentou apenas sofrimento, humilhação e desprezo. Então Ira quer morar em uma pequena casa de dois quartos. Ele quer flores em um vaso. Ira quer experimentar felicidade e paz de alguma forma. Se Orum tivesse fornecido o mesmo ambiente na mansão, Ira definitivamente retornaria a esta mansão. Ira só quer ser uma pessoa confortável. Tendo vivido como uma escrava cativa toda a sua vida, uma vez libertada, Ira merece esta verdade. Orum realmente conhece, entende e ama a Ira muito bem. Ele será capaz de oferecer a ela a vida que ela deseja? Ele será capaz de protegê-la das pessoas más da mansão? Na verdade, eles são o maior problema. Mesmo que ele não fique aqui, Orum pode arranjar um pouco para ele e pedir para ele ficar lá? Mas como Ira sempre viveu sob o cativeiro de alguém, seria melhor ela voltar para a mansão. Orum pode protegê-lo lá. Depois disso, Afif não pode cedar ao luxo de atacar Ira na mansão. Orum impedirá isso. Ira está indefesa ao lado de Meriem. Orum tem que atacar e pedir-lhe que explique o fato de ali ter ficado órfão até agora. No entanto, Afif pode parar por um tempo dessa maneira. Orum não deveria mais estar com ele. Na verdade, Orum pode levar Ira ali para a casa da fazenda e morar lá em uma casa não muito luxuosa. Orum precisa morar naquela mansão, e um rico pode morar onde quiser. Se Afif não quer que Ira venha, Orum tem que deixar aquela mansão. Se Afif ficar sozinho, talvez ele caia em si. E isso dá a Ira um pequeno suspiro de alívio. Deixa essa mãe arrogante, cuja posição social vale mais que seu caráter, que ela não teve e nunca terá, com seus valores morais virados do avesso. Que Orum respira aliviado, que todos descansem em paz. A situação de Kenan e Meriem não é diferente de Orum e Ira. Eles também estão no caos. Kenan aprendeu todos os fatos. Ao saber que Kenan soube de todos os fatos, ele imediatamente ataca e diz a Kenan, vamos nos casar amanhã. Como Kenan já o prometeu, ele não vê mal algum interesse casamento imediatamente. Mas quando eles fazem exame de sangue para casamento, o tipo de sangue de Griata é diferente de Buslat? Kenan não se importa. Mas quando Meriem vê o arquivo, ela entende imediatamente. Ótimo, ele não conseguiu o calcular. É por isso que todas as suas mentiras serão reveladas se Meriem e não se orgulhar desnecessariamente e contar a Kenan. Acho que Meriem não quer que Kenan se case com uma mentirosa e má pessoa. Se você gostou dos vídeos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Cuide-se até outros vídeos.